Não sei nem o que eu vou falar, mas quem tá ligado, tá ligado, vai pegando a visão É o menor das bravas, né? Ah, então vai Ampara de caô, quero só tua chota Senta devagar, pra não se machucar Por cima da piroca Ela engravidou E o filho não é só meu É cadizinho, é cadizinho outro Porque todo mundo te comeu A melhor pau de sexo é quando você olha pra ela tá mordendo a boca Tô lá serinho pra cara dele e fala Tem que ser serinho Toma, toma, toma safazinha É muito bom socar nessa boceta apertazinha Toma, toma, toma safazinha É muito bom socar nessa boceta apertazinha Toma, 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 toma safazinha Não sente minha piroca entrando na bocetinha Antes de botar a piroca vou dar uma língua Toma, limba, 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 limba Lá ser um cuspidão Pra deixar ela molhadinha Toma, 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 vai novinha É muito bom socar nessa buceta apertadinha Toma, 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 vai novinha É muito bom socar nessa buceta apertadinha Ela falou pra favela inteira Que tá louca e toda aberta Ela botou de estátua no sap Que o zingão que acaba com ela Novinha, deixa eu falar Hoje a tropa te pega safada Ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, ela tira aqui na cara Ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, ela tira aqui na cara É o menor pras bravas, né? Toma, toma, toma safazinha É muito bom socar nessa buceta apertadinha Ai, toma, toma, toma safadinha É muito bom socar nessa buceta apertadinha Ai, toma, 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 toma safadinha Não sente minha piroca entrando na bucetinha Antes de botar a piroca vou dar uma língua, 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 língua Vossa cuspidão, pode deixar ela molhadinha Ai, toma, 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 vai novinha É muito bom socar nessa buceta apertadinha Ai, toma, 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 vai novinha É muito bom socar nessa buceta apertadinha Ai, ai, ai Amém.